Para preservar a memória de Porto Alegre, uma arquiteta transformou um antigo bonde em um centro cultural. Agora ela quer que esse meio de transporte, que quase foi parar no ferro velho, volte a circular pela capital gaúcha. Há tempos que essa cena não é vista em Porto Alegre. Afinal, desde a década de 50 que os bondes elétricos deixaram de funcionar. E olha que eles eram muitos, quase 230 no total. Equipamentos vindos dos Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica. Meios de transporte tão importantes para a história local, que acabaram deixando de existir com o passar dos anos. Mas saiba você que nem todos os bondes desapareceram. Alguns seguem fazendo história aqui em Porto Alegre. Um deles é justamente esse daqui. E olha que depois de tanto tempo, até que ele está bem conservado. E a responsável por mantê-lo assim é a Ângela, que se dedica tanto ao bonde por um motivo simples. Ela é a proprietária. Eu fiquei sabendo, na época eu trabalhava com restauração de antiguidades, móveis. E aí nós ficamos sabendo que existia um bonde que ia ser vendido para a sucata. Aí nós fomos visitar, eu e a minha mãe. E foi um resgate, porque ele ia ser desmanchado no local e vendido para ferro velho. Ela comprou o bonde em 1998, por cerca de 2 mil reais. Agora o valor para reformar foi muito maior. Essas fotos mostram como ele estava há quase 20 anos. Mas aí você se pergunta, o que uma pessoa faz com um bonde? No caso dela, que é arquiteto, por quase 10 anos o antigo transporte serviu como ateliê. Nós tínhamos aula de arte, nós tínhamos projetos socioculturais com escolas, com ONGs. E nós recebíamos artistas. A ideia agora é colocar o bonde para funcionar de novo. Mas não como antigamente. A Ângela quer transformá-lo em um centro cultural. E tem até projeto de paisagismo pronto. O bonde foi transportado até o pátio dessa associação que fica no bairro Tristeza. E não foi nada fácil. Até um guincho foi utilizado. Tudo para não deixar a história desaparecer. Afinal, só existem outros cinco como este em toda a cidade. Isso aqui é um patrimônio da cidade. A gente precisa resgatar essa memória.